Um dia você vai lembrar de mim, um dia a solidão vai te pegar Seu corpo vai pedir o meu, e quando ver que me perdeu Pode ser tarde pra voltar, você me deixa solto por aí Eu posso me envolver em outra paixão, eu posso até dormir em outros braços E acreditar em outra ilusão, se eu ficar sozinho, sei que vou sofrer É que eu ainda te amo, mas posso te esquecer O risco que corre a lenha, corre o lenhador O risco que corre o peixe, corre o pescador Você pode ter alguém, eu posso ter um novo amor Depois que se perde, é que aprende a dar valor Se liga, chama que é o canal da irresponsabilidade Ei vida de vaqueiro, viu, senhor shampoo Agora eu vou te contar uma coisa, eu estou vendo um negócio aqui Que eu nunca vi um modelo feito desse Oi, vai ficar com a mula? Ei, e modelo de calça, oh Zainho, tu já viu esse modelo Zainho, tu já viu esse modelo de calça Não, a mula é ótima Para te falar a verdade, se eu tivesse um pasto Eu já estava até com vontade de enxergar um tropo aí nela Mas eu não Eu já estava chegando naquela brinda de argola Para fazer essa brinda de argola Para fazer essa brinda de novo Deixa eu ver, é risco, é o montanelar, pô, faz tudo, passa Deixa eu ver, é risco, é o montanelar, pô, faz tudo, passa Deixa eu ver, tá um cara louco naquele posto desse lá Aquele posto desse lá Aquele posto desse lá, é por aqui, ó Eu tenho um banho assim Ei, carro Vamos Olha os muragas Olha, meu Deus do céu Olha, porque ele está ali, não é Olha, olha a vareda aqui, olha o caminho aí, onde é Vai lá, Xabu Ah, mula macia Tu é doido, olha pra isso Estou filmando de cima da mula, nem balança muito o vídeo, ó Tu é doido Chama Olha o burra não bom, viu Ei, zoinho, vai diferente Estamos aqui, meu povo O Zóinho começou a dar vontade agora de enxergar Foi um cavalo no boi Ô, Zóio Tu já viu assim um cavalo preto nas costas? Já vi na costa do seu irmão Ou de sua irmã Homem valente e ignorante Só pode ter sido Que ignorância é essa, rapaz? Ignorância não, Wesley Você está vendo o cara lutando E você só faz perguntas que nada a ver Nada a ver suas perguntas Está vendo o cara botando Se arriando, botando as escolas no pé Olha o shampoo de gado aí, ó Shampoo de gado já está entrando no traje dele As suas perguntas não tem sentido Vou mandar agora, vou mandar agora Desculpa aí, viu? Não quero desculpar Tem umas perguntas que não tem sentido Eu devia fazer umas perguntas que não tem sentido Porque, infelizmente Mas tem desculpa aí Que porra, vai pra porra Porra, ignorante da pesca Como é o nome desse? Presente Beck Presente Beck Filho do garanhão do Tander Beck Que é um garanhão Puxada, né? Flashback É no rim, vai fazer a puxada Uma mãe colando uma formiga Elétrica e fogo de derrubar bui Comprovado Chama E o professor educando o bicho Aí agora acaba de... Aqui ele não... Não tem poder de não cair Só tem que cair num lugar bom O professor educando Aqui ele comenta o bordé Quero a paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a almoçara gosta Quero o beijo da mulata Amorena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo Uma loira nas costas Hoje eu tô de rei da sol Pega fogo no salão Hoje o sol tá de sangue Oi? Tá malhando o cheiro Aí se prepara lá Se liga lá na 324 Wesley que se apresenta Aí vem lá de ar Estirado pelo mestre da Domingo Cantor Balança a porteira Tudo certo, tudo ok Arranca, corta Arranca, corta, corta E manda a boi meu corra E canal da responsabilidade Manda o povo sentar no dedo Senta o dedo lá no canal Tem que dar É, espero que sim Eu vou tirar uma montada nela Dizem que é macia Que não tem no mundo canoa igual não O que é o nome delas? Grã-pula Grã-pula Não pode sair? Não pode sair da montemã? Entrega lá também a voce de umais Se tira lá camba agora Ata o torre Sim